Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais uma Masterclass da PMExperts e nessa Masterclass aqui eu vou te ensinar alguns conceitos importantíssimos que vão fazer você virar o jogo na construção de histórias com as suas músicas principalmente se você produz Psytrance, Prog, esses estilos assim, Prog Dark eu tô fazendo um remix para o Chromagon aqui e tá quase pronto aqui até coloquei uma track do Orec aqui como referência para mixagem depois para a gente sempre gosto de ter uma track referência e eu já aviso, essa Masterclass aqui pode ficar um pouquinho longa porque eu quero falar muitas coisas aqui para você eu tenho dado muitos feedbacks para os meus alunos principalmente a galera do Hitmakers, que é o meu grupo de mentoria que vai abrir as inscrições em abril, agora de 2019 e esse é um grupo que eu acompanho por três meses, o grupo mais avançado dentro da PME e o grande problema da galera que eu vejo é na construção de histórias a galera consegue, depois dos primeiros módulos, criar kickbase de alto nível foda mesmo, uma batéria muito irada mas a construção de história é onde a galera tem mais dificuldade eu vejo que isso é uma constante até mesmo para produtores mais experientes eles têm dificuldade de criar história e a gente tem que pensar que uma história, ela é criada na música eletrônica através da dosagem de energia e tensão energia e tensão a gente vai aumentando os níveis de energia na nossa música até chegar num clímax e as pessoas se esquecem desse clímax o que eu mais vejo é que as músicas, hoje em dia as pessoas ficam variando as músicas, variando, variando, variando dá 30 segundos, entra um novo ritmo dá 30 segundos, entra mais um ritmo entra um triplet, entra um offbeat, entra um rolling entra isso, entra aquilo e no final das contas, a música acaba se tornando bastante confusa para o espectador a gente tem que pensar sempre na visão do espectador a gente produz músicas para a pista a gente produz músicas para o dance floor e o dance floor precisa de uma progressão de elementos a sua música precisa ir progredindo a história vai sendo construída assim muitas vezes você pode até pensar ah, mas eu quero construir uma história com vários capítulos diferentes mas as pessoas, elas não se adaptam quando a música é muito, varia muito entra num ambiente de confusão a gente tem dois extremos, né? de um lado existe o tédio e do outro lado existe a confusão a gente precisa encontrar o caminho do meio aqui entre o tédio e a confusão então o tédio é quando as coisas se repetem muito fica muito repetitivo, não acontece nada na música as pessoas ficam entediadas por outro lado, no outro extremo a gente tem a confusão a música, ela tem muita variação as pessoas não conseguem entrar num estado de transe se você produz trance se você produz todas as variações do trance se você produz trance, dark trance prog trance, prog dark todas essas variações goa, full on morning, full on groove full on isso, full on aquilo as músicas, mas não é só isso, tá? tecno também, qualquer estilo também segue esse mesmo princípio as pessoas precisam de uma dose de repetição pra entrar em transe elas precisam instintivamente o cérebro deseja saber o que é o próximo passo que vai acontecer na sua música isso é muito importante você precisa colocar as pessoas nesse ambiente de conforto nesse ambiente exatamente, zona de conforto as pessoas precisam estar ouvindo a sua música e conseguir prever um pouquinho o que vai acontecer nos próximos passos nos próximos minutos elas precisam entender isso de uma maneira inconsciente elas não ficam pensando nisso mas de maneira inconsciente o cérebro deseja saber quais são os próximos passos da sua música e se a sua música varia o tempo todo o tempo todo varia, 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 varia acaba que as pessoas entram nessa vibe de confusão e elas se dispersam elas não se conectam com a sua música elas não entram em transe e você não quer que as pessoas não entrem em transe e eu sou um cara que eu gosto de fazer muitas variações nas minhas músicas muitos grooves diferentes contrastes isso é importante até então nessa eu tenho que ficar me policiando pra não variar muito também nessa track aqui ela tá bem complexa ela tá com 193 canais no momento mas você pode ver que os elementos eles se repetem ao longo da track eles se repetem um tanto às vezes tem uma variação então os vermelhos aqui são kick bass os amarelos são elementos de bateria os verdinhos são os pratos os high hats tudo que é roxo é synth pode ver que eu deixo bem organizado a minha track olha as conversas que complexas as conversinhas de synths e aí os azulzinhos aqui são os effects sweeps uplifters tudo mais roxinho aqui embaixo as ambiências pode ver que tem locais da track que tem mais ambiência tem momentos que não tem que é puro groove e aqui verdinho e azulzinho aqui embaixo são coisas que eu coloquei recentemente que eu ainda não organizei então eu vou dar um play nessa track aqui e eu vou explicando momento a momento eu não vou ensinar como fazer cada uma das coisas eu quero que você se atenha aos conceitos pra você criar pra você aplicar na sua própria track beleza? então eu não construí a intro ainda a intro é a última coisa que eu construo ela começa já no começo do verso então vamos lá então molecão tirar o loop aqui pra gente poder ir conversando sobre os os assuntos mais importantes aqui da nossa track então ela começa e já tem uma quebrada aqui forte é uma coisa meio fora do padrão mas é que eu quis fazer uma viagem mesmo então vamos lá baixa um no serum pequeno breakzinho e vai entrar um outro drop então o que eu quero que você entenda aqui ela começa com kick bass não tem hi-hat não tem percussão não tem caixa não tem nada o único elemento que tem de percussão é esse hit aqui no começo que funciona como um crash como um elemento de liberação então é muito legal você ter essa essa relação de liberação no começo da frase e antecipação no final da frase em outras palavras você quer liberação e tensão no final de uma frase porque essa tensão pede uma nova liberação e aí você vai entregar essa liberação no começo da outra frase então é esse conceito que a gente usa para construir as conversas de synths de qualquer coisa que você queira fazer na sua música então pode ver que a música ela começa com um elemento de liberação eu tenho esse tem esse outro hit aqui também que é como se fosse uma caixa olha que elemento de liberação você pode usar isso no final de uma música no começo num break é um elemento de liberação criou uma tensão vou criar uma tensão aqui antes na build up na introdução e aí começa já com essa liberação você pode colocar um synth alguma coisa com release com delay alguma coisa assim um crash crash é o mais padrão então a gente tem kick bass aqui e tal só isso e aí como é o começo da track tem algumas ambiências aqui uma melodiazinha essa aqui que faz um por que? porque nesse momento da track eu quero introduzir a vibe da track eu quero introduzir essa vibe mais obscura essa melodia foi eu que criei um remix mas a melodia é minha essa vibe mais introspectiva mais obscura e aí sempre que eu vou introduzir um novo elemento por exemplo aqui ó tá entrando o hi-hat então aqui tá entrando um hi-hatzinho groove eu já é um aumento de energia é um aumento de hype então pra introduzir esse aumento de hype eu não coloco ele de maneira brusca eu faço um mini break eu faço alguma virada eu crio alguma tensão antes no caso aqui eu poderia ter colocado um crash e reverse vai é o jeito mais clichê que tem pra fazer isso mas eu decidi fazer um break ficou até meio grande aqui essa viagem desse break mas o meu objetivo aqui é introduzir este novo elemento que é o hi-hat que vai dar muito peso pra track ele vai aumentar o meu nível de energia então comecei com nível agora eu vou pro próximo nível pode ver que eu mantenho os mesmos elementos aqui ó meio parecidos assim uns synths meio parecidos e aqui uns effects meio parecidos também ó caiu subiu agora aqui nessa entrou o hi-hat mas os synths já estão mais groovados também aqui não tinha ó não tinha esse synth não tinha esse synth não tinha esse não tinha esse não tinha esse então esses synths aqui ó eles não tinham e ó olha o groove que eles fazem ó no começo da track no começo da frase conversando com esse conversando com esse elementos de liberação ó começou junto com o kick um chama o outro responde poderia repetir isso mais vezes até só que eu gosto de criar as conversas bem complexas então aqui começou a entrar um groove de synth já mais pesado e os hi-hats ó ó elemento de liberação aqui ó esse aqui esse stab só que antes dele eu coloquei um chamando ele que é cadê o motherfucker aqui esse carinha subindo ó ele entrega o outro ele acaba e começa o outro tá vendo como eles se completam se transformam em um só basicamente então um cria tensão e o outro libera e aqui eu vou criar mais tensão como que eu vou criar essa tensão ó criei a tensão aqui no final dessa frase variando o hi-hat olha esse hi-hat como que ele tava usei isso usei um kick aqui meio grooveadinho no final e uns elementos aqui criando tensão que é esse uplifter até ele dar uma descida aí começa uma outra frase ó começou com tensão com release aqui ó criei tensão release com esse coloquei o crash eu vou dosando eu tinha colocado só um daí eu vi que eu queria mais porrada nesse nesse começo aqui então coloquei esse coloquei esse coloquei esse outro aqui também um é agudinho o outro é menos olha só e eu faço variações de micro tensão também que aqui eu tenho quanto? um espaço de duas dois compassos ó oito kicks no final desse dessa pequena frase aqui de dois compassos eu também criei uma tensãozinha ó coloquei um sweep aqui que vai entregar quem? esse outro maninho aqui ó tá vendo como eles se juntam? um cria tensão e o outro libera ó agora os elementos de liberação liberação cria tensão libera de novo o que mais tem aqui deixa eu ver é só esses vocês mesmo e aí vamos para essa outra frasezinha aqui aqui já entra um breakzinho porque depois desse break eu vou colocar a caixa então sempre que eu vou introduzir a caixa que aumenta muito o nível de energia da track eu gosto de fazer um mini break não precisa mas eu gosto ó pad subida olha como aumentou o peso pode ver que a conversa de síntese é a mesma daqui ó agora olha aqui é a mesma conversa os mesmos elementos se repetindo o mesmo groove o baixo não mudou nada o mesmo baixo só que aqui agora tem a caixa então as pessoas elas sabem o que vai acontecer elas ficam felizes que aquilo que elas previram se realizou porém elas são surpreendidas com um aumento de energia que no caso é a caixa um outro cintizão novo aqui ó acabou a frase de 32 acabou acabou a frase de 32 eu faço uma variação de tensão aqui também ó uma brincada com o snare aqui tem o snare principal e eu fiz um outro estéreo aqui e uma virada de batera opa travadinha a conversa de síntese se repete os mesmos sínteses mais uma variação de tensão ó e agora vai começar a cair a energia que vai cair pro drop pro break aqui eu tirei a caixa tirei os mas pra tirar a caixa eu não tiro ela do nada eu criei uma tensão aqui também com uplifter com virada de batera ó e aí vai caindo tirou os elementos entrou a melodia de novo downlifter e aí entra o break e aí e aí e aí e aí e aí Mesmo synth Olha o peso agora O que eu quero aqui? Aumentar, eu vou aumentando A cada verso que entra Eu aumento o nível de energia Eu quis fazer bem pesadão de synths Nem tem hi-hat ainda nesse verso Só caixa, kick bass Mas com o synths chamando mais Nas conversas Olha esse synth aqui Olha essas conversas Synths bem pesado Bem grave mesmo Vou colocar sem o kick bass Então começa a ficar mais pesado Por causa dos synths aqui Mas dá pra aumentar mais, não dá? Então eu vou colocar os hi-hats aqui As conversas mais complexas Aumenta a tensão Porque aqui vai entrar os hi-hats Agora entrou a groviseira A mesma conversa de synths que estava aqui Porém com algumas coisas novas Já um padzão Aqui Umas coisas novas E toda a bateria E aqui eu vou colocar um hi-hats E aqui eu vou colocar um hi-hats off beat Aumenta um pouco o hype Essa parte aqui É o que eu chamo de contraste É um momento da track Em que já repetiu bastante E aí eu gosto de inserir um novo ritmo Poderia ser um triplet Alguma outra coisa Mas no caso aqui eu inseri um novo ritmo Que é um contraste Pode ver que o groove do baixo mudou agora E eu criei bastante caos Antes de inserir esse contraste Então sempre que você vai inserir um contraste Uma mudança de ritmo É legal criar muito caos antes Presta atenção como eu criei caos aqui Olha que contraste Basicamente só kick bass e umas atmosferas Essa é a melodia Falta mixar essa track ainda Não tá pronto Melodiazinha Sakyamuni E aí cai pro break Uma enganada Fake drop E aí volta o drop mais pesado Do que esses outros aqui Então aqui seria o clímax da minha música E eu gosto de meter o drop Muitas vezes De uma maneira brusca Vai subindo e vai subindo E já entra o drop de cara Sem dar aquele Aquela virada de batera Às vezes eu gosto de fazer assim Sem dar um fake dropzinho aqui Pra ser uma coisa bem Assim Surpresa mesmo Galera pensa que até Acabou Sei lá O que que eu coloquei aqui De elementos de Liberação Esse cintizão aqui Junto com o kick bass Depois ó Pois esse Cintizões Bem Agressivos Eu coloquei um negocinho Aqui junto também Só que junto No começo Deu um efeito bem legal Vai aumentar Começou pesado Mas dá pra aumentar Vai entrar a high hat Agora Tudo se repete Mesma conversa daqui Tá aqui agora Só que agora Com os pratos Um cintizão de fundo Pra criar uma tensão Uma ambiência Mais high hat Ó Deixar o groove Bem complexo Agora Já tá repetindo Bastante né Ó quanto repetiu Ó As mesmas coisas repetindo Então aqui Eu vou inserir um outro Contraste Pra terminar a track Galera Pensa que acabou Agora um outro contraste Surpreende a galera Repetiu bastante aqui Antes de surpreender Se você observar São os mesmos elementos Da música Eu não fico criando Novos elementos Os elementos da música Se repetem ao longo da track E isso faz com que a música Fique coerente Porém ela varia O tempo todo Ela tem variações de energia E tensão Ao longo da track É muito louco isso né E se você observar Essa conversa do final aqui Eu mudei o groove de baixo Tá um groovezão diferente Mas todas essas conversinhas aqui São as mesmas Daqui do comecinho Eu simplesmente copiei Ó Essa parte aqui Na verdade eu copiei daqui Quando as conversinhas estão prontas Você pode copiar De um momento pra outro Da track Isso fica legal também Olha como eu criei tensão Pra introduzir esse snare aqui E aí Melodia pra acabar a track Ó Tá com cara de despedida De final de track Agora Poucos elementos Essa é a outro Tá com cara de Reds Atmosferas Pra acabar Ainda preciso trabalhar Esse Esse final aqui Mais um elemento de liberação Cria uma tensão E libera Então esse é o conceito Então esse é o conceito Pra criar histórias Na sua música Você utiliza os mesmos elementos Em alguns momentos Você põe mais camadas Cintes mais complexos Pra deixar os momentos de Com maior tensão Com maior groove Importante também Você saber que Os pads Aquelas ambiências São momentos que cozinham a track É legal você usar isso Mais no começo Mais no final Deixar alguns momentos Pra puro groove Se você observar Por exemplo Aqui ó No dropzão Não tem pads Não tem ambiências Puro groove Mesma coisa aqui Adorei esse drop E aí os pads Entram mais aqui no final Não dá pra manter Essas ambiências Esses pads Essas coisas Na track inteira Senão a track cozinha muito Então tem que ter Esse contraste Alguns momentos De maior emoção Outros momentos De mais groove Não dá pra ficar Com a melodia Na track inteira Com os pads Com a harmonia Na track inteira Depende da track Mas nesses estilos Assim Eu gosto muito De ter essa variação Esse certo contraste Em momentos de groove Em momentos de Mais emoção De mais ambiência E ter os contrastes De ritmo Por exemplo Por exemplo Aqui Parece que entrou Numa fase nova Entrou um novo capítulo Mas eu uso os mesmos elementos Olha só quanta coisa tem Quantos elementos tem Criando uma única conversa Um chama o outro Um se conecta no outro Muitos elementos aqui Agudinhos Agudinhos Junto Completando o espectro Aumentando o nível de energia Agora aqui não Aqui eu baixei o nível de energia Não tem nenhum azulzinho Só tem alguns Roxinhos Mas aqui é mais Aquele groove De kick bass Porque isso aqui é um contraste E depois que abaixou a energia Aí eu vou subir E vou soltar o drop final Aqui O clímax da track Aqui ó Olha o clímax Isso aí meus chapas Espero que vocês tenham curtido Essa masterclass Se você curtiu Quero te fazer um convite Eu lancei recentemente Um curso chamado Produtor 10x Que é um curso sobre Arranjo e storytelling Que eu ensino exatamente O passo a passo De cada um desses elementos Da história aqui Com muito detalhe Mas de uma maneira simples Rápida Direto ao ponto Eu ensino nesse curso Todos os elementos Para você criar uma história Como criar tensão Como aumentar o nível de energia Esse curso hoje Ele custa 997 reais Em alguns momentos Eu faço Algumas promoções Se você Clicar no link Que está abaixo Desse vídeo agora Não sei quando você Está vendo esse vídeo Mas é possível que Se você clicar Esteja com uma promoção A 397 reais Eu não vou manter Por muito tempo Mas eu vou deixar Esse link especial Aqui Espero que você veja A tempo Esse vídeo Sobre Esse vídeo Esse link Sobre o Produtor 10x Que é o curso mais novo Da PME Um dos cursos que Cara Muito carinho Por esse curso Porque ele é muito Muito especial Mesmo Não tem nada Parecido Em nenhum lugar Do planeta Terra Você vai encontrar Algo parecido Com esse curso Foi feito com base Em muita pesquisa Pesquisa em artigos Científicos Pesquisa em livros Não é curso Assim Retirado Da minha cabeça Ou de outros cursos Ou de tutoria Você não vai ver Nada parecido com isso Na internet A não ser que você Leia muitos livros De songwriting Em artigos científicos E tudo que eu falo Nesse curso Tem um embasamento Muito legal por trás Beleza? Espero que você Curta então Tamo junto Mesmo que você Não entre no Produtor 10x É um prazer Ter você aqui No meu canal Tá ligado? Então Não deixa de se inscrever E deixa um comentário Falando o que você achou Dessa Masterclass Aqui Tamo junto Tchau